Retomada hoje a audiência de instrução e julgamento dos envolvidos na operação Cartola que investiga um esquema de compra de resultados no futebol paraibano. A ação envolve 17 denunciados, entre ex-dirigentes também e árbitros de futebol. Nesta imagem feita do lado de fora do fórum criminal, Amadeu Rodrigues conversa na recepção em um dos momentos em que deixou a sala de julgamento. O ex-presidente da Federação Paraibana de Futebol é um dos 17 denunciados pela operação desencadeada no início do ano passado. A imprensa teve acesso à sala onde acontece a audiência que dá seguimento ao julgamento que envolve a operação Cartola, mas não foi permitida a gravação de imagens. Nessa retomada aos trabalhos, seria ouvida a última testemunha de acusação, mas ela não compareceu. Ela alegou à justiça de que não foi intimada sobre a data dessa audiência e que, por isso, não chegaria a tempo. Houve um consenso entre os advogados para que essa última testemunha de acusação seja ouvida numa próxima audiência. O juiz deu início, então, à participação das testemunhas de defesa. São 50 ao todo. Além da administração da FPF, as investigações envolvem o Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, dirigentes de clube de futebol, árbitros e a Comissão Estadual de Arbitragem da Paraíba. Bem, a repórter Thais Alencar está no Fórum Criminal e tem mais informações sobre a audiência de instrução e julgamento dos investigados na Operação Cartola. Boa noite, Thais. Olá, muito boa noite, Aldo Schuller. Boa noite a todos que acompanham o Tambaú Notícias. Pois é, Aldo, estamos aqui, sim, no fórum. Lembrando que essa audiência teve início às duas horas da tarde, né, que a equipe de reportagem do Daniel acompanhou. E teve o final da audiência, chegou ao fim, agora há pouco, passavam das seis e meia da noite, tá certo? O que a gente já pode adiantar, então, sobre essa audiência? Que pelo menos cinco testemunhas de defesa, elas foram ouvidas nesta audiência, tá certo? Ficaram faltando ainda, Aldo, dezesseis testemunhas de defesa que ficaram já para uma próxima audiência, marcada já para o dia 25 de julho. O juiz, tá certo? A frente dessa audiência é o José Guedes Cavalcante Neto. Lembrando, né, que a Operação Cartola, ela foi deflagrada no início do ano passado, após oito meses de investigação e gravação com autorização judicial de pelo menos 105 mil ligações, tá certo? Entre as pessoas suspeitas, né, ligações telefônicas entre as pessoas suspeitas. Lembrando que a Polícia Civil investiga essa operação, né, e fala que pelo menos 80 pessoas são investigadas no esquema, que também tem uma história que haveria, então, uma suposta manipulação no resultado de jogos no futebol da Paraíba. Então, a gente vem acompanhando essa operação, vem acompanhando a audiência, a gente está agora, essa é a segunda audiência desta operação, e aí a próxima data para audiência é realmente no dia 25 de julho. Aldo Schuller? Ok, tá isso. E aí